O pessoal, estamos ajeitando aqui os bastidores da WNU, a nossa câmara ao vivo, que nós estamos esperando a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, aqui no... Opa, desculpa, senhora, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado. Ah, claro. Depois vocês me mandam. Você entra junto na foto e frapeão? Depois eu tiro, mas é bom para nós. Estão aparecendo tudo que é foto da rádio, vai parecer que sou eu e o ciróscito. É, não, a gente tem que aparecer. Mas a dona da rádio está aqui, que tem que aparecer ela. Qual é o que você tem que eu tire? Tira do teu do meu, tanto faz. É, mentira. Um dos nossos celulares está... Está filmando. Ouviu. Tirar o ponto do celular não. Tirei. Você já é aqui no meu plano? Não. A diretora Luciana é a diretora presidente. Eu sou a sua palco inteira. Olha. Vamos lá com o meu grande amigo, o Aldo Florentano. Sabe que eu olhei embaraçado de cama com sem óculos? Eu vou tocar a ficha também. Ah, obrigada. Vou tocar a ficha também. Vou tocar a ficha também. Tá na música? Tá. Pode ir... Quarta música já toca. Posso cantar aqui. Pode ter um vídeo no estúdio? Pode ter um vídeo no estúdio. 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 Pode ter a ficha. Nós fizemos um mês de teste. Agora está ponteando aí, para bater o primeiro, em três meses. Agora a gente vai ficar até as 5 primeiras, eu acho. Agora há pouco, agora o que o senhor puxou ali, nós estávamos em primeiro lugar no site de vídeos e... Passar ao vivo aqui pelo nosso site. Que rápido, é? Rápido. É que é a rede. É, é bom para isso. Quer anunciar essa entrevista, mas não vou fazer uma vez. Não, não. Não, deixa para quando pegar. Eu queria ver que essa semana na inauguração a gente veio só duas pessoas. No site de vídeos, a Estela Farias. Ah, Estela. Para você. Obrigada. E já me reclamaram. Tem que ter mais gente? Ah, homens. Não, deputado, deputado. Não, vai ter. Tem que chamar bastante gente. Não, de banho aqui. Ah, tá, vou roubar aqui só para cruzar, depois eu devolvo essa caminheta bonitona. Se quiser ouvir o teu retorno aí. Não, eu me atrapalho. Eu me atrapalho. Você não parou? Boa tarde. Agora, na Rádio W News, Tribuna Popular. Antes de nós anunciar os nossos convidados, vamos falar os nossos coates, nossas ferramentas de interatividade do nosso ouvinte. no YouTube, podem acessar a Rádio W News. O WhatsApp da Rádio W News. 5198 17 12 62 4. Repetindo. 5198 17 12 62 4. O site da Rádio W News. O site da Rádio W News. www.radiownews.com Ao vivo, o vídeo, vocês estarão nos assistindo pelo site. Novamente repetindo, www.radiownews.com O aplicativo para o seu celular, seus smartphones é Rádio W News, tudo junto. O técnico de mesa agora à tarde é Sandrinho. Vamos falar dos nossos sindicatos parceiros da Rádio W News. Nesses sites, nesses sindicatos e associações, vocês poderão ouvir e assistir o nosso programa. A-S-S-T-B-E-M, Sindicivis, Sindegues, Semafi, Amapergues, Cepergues, Sindet, Feserques, Abanfi, Sindigeral, Sindperícias, Abergues e Sindicema, nosso novo parceiro da saúde. Meu, boa tarde, o nosso diretor Flávio Peneira e a nossa grande amiga, não sei se posso falar, grande amiga, que eu quero muito ver com ela, eu sou um fã do trabalho dela. A Fernanda Melchiona do PSOL, que é a vereadora aqui de Porto Alegre. A gente tem acompanhado o seu trabalho já há muito tempo aí na questão do transporte coletivo, sempre se trabalha aqui, rindo do seu mandato. Meu, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Flávio, Sandro, nossos ouvintes aqui da Rádio W News, é um prazer estar com vocês. Claro que pode chamar de grande amiga, os lutadores sempre podem me chamar de grande amiga. O que não pode são os inimigos, né, por favor, do jeito que está a situação política e os governos atacando o povo, né. Nós temos aí vários embates pela frente para defender a classe trabalhadora, da sanha dos governos neoliberais. Eu não sei se o Flávio quer uma pergunta, não é uma pergunta... Eu só vou fazer uma... Na verdade, o protagonismo é da vereadora Melchiona, eu até nem vou permanecer aqui durante a entrevista, mas é questão de estar aqui, né, nesse meio primeiro, para agradecer. A gente convidou, de última hora, ontem de noite, né, estava fazendo um contato com ela, porque se impõe essa discussão. A gente há pouco tempo teve uma entrevista com a direção do CIPA, que pré-anunciava a greve que acabou sendo realizada. Hoje, como os primeiros a registrar essa caminhada deles, já está no nosso site, o site da rádio, lá, esse manifesto, a greve dos municipários, e nós aí, recuando a preocupação da sociedade, os servidores públicos, de um modo geral, né, temos identificado uma crise muito séria aí, né, uma crise de relações, de comunicação, né, ou falta de comunicação entre os servidores municipais e a Prefeitura de Porto Alegre, e a própria Assembleia Legislativa, vinde aí que o líder do governo acabou conflitando, enfim, né. Então, nós entendemos, por chamar a Melchiona para tentar saber dela, né, o que está acontecendo aí, né, onde é que está, nós escorremos em outras oportunidades, como a professora Eremir, o Cepé, enfim, as entrevistas que se fez ao longo da semana, com a própria deputada Estela Faria, né, que é muito claro, não é nenhuma crítica, uma constatação, uma perfeita identidade entre os governos federal, o estadual e o municipal, muito claro, né, e isso tem refletido nas relações institucionais, governos, sindicatos, governos, assembleia, e no caso da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o governo do Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, né, e isso vem em prejuízo da sociedade, né, então gostaríamos que a Melchiona, nossa amiga, pudesse escorrer de tudo isso, né, um artesã aí se encastelou, como é que está a situação, né, o que está acontecendo, o Porto Alegre está vivendo aí uma greve gigantesca dos municipais, e uma crise brutal com o Legislativo Municipal. Seja bem-vindo aí, o microfone é teu para falar com o nosso ouvinte. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Flávio, né, de fato, o WhatsApp e a rapidez da comunicação faz com que a gente tenha muita rapidez para poder estar num espaço tão importante como esse nesse momento difícil da capital, né, nesse momento difícil dos servidores municipais e do conjunto da cidade. E sem deixar de registrar o meu respeito ao trabalho como Flávio, não só como integrante da rádio, mas como ativista em defesa da categoria dele e de outros companheiros que estão nessa luta difícil contra o governo Sartori. Aliás, o Estado, nós também estamos vivendo uma situação de colapso aí no nosso Estado, os professores, depois de 22 meses de parcelamento de salário, estão numa greve muito forte, os trabalhadores da Polícia Civil, que eu já quero deixar aqui o nosso apoio ao pessoal da UGI, IRME, essa adição, foram obrigados a tomar, diante de não receber nenhum centavo nesse mês. Então, a partir de segunda-feira tem a greve dos colegas da Polícia Civil, deixar registrado o nosso apoio. E nós no município começamos, então... Só para complementar, e outros servidores públicos, é exemplo dos servidores da Caixa, que hoje o presidente do Sindicato, o Hélio, que veio ontem te dando uma coisa para ti, né? O grande Hélio Corrêa, o Sindicato, e tem os técnicos do Estado, não estão também? Se não me engano, o Sintergs também. Sintergs também. Nós vamos chegar a isso para chamar os... É isso. O Sintergs é um dos grandes apoiadores nossos. Isso. Além de compor a rede, tem uma campanha de divulgação junto ao nosso comercial. Abraço para o pessoal do Sintergs. Exato. Abraço para o pessoal do Sintergs e do Sindicato. Uma importante colaboração aí do Flávio. Nós estamos vivendo um momento de crise no município, né? Primeiro porque nós temos um governo, Marquesã, que é um governo autoritário, que tem desrespeitado todas as formas de organizações populares, movimentos sociais, sindicatos, os instrumentos de democracia da cidade, que por mais necessidade de ampliação que eles tivessem, bom, eram espaços constituídos, como orçamento participativo, que nós achávamos que deveria ter mais protagonismo popular, né? Enfim, esse ano o Marquesã cancelou as plenárias de novas demandas, mandou um projeto alterando os conselhos municipais para a Câmara de Vereadores, que são um mecanismo de controle social da cidade. Então, é um governo autoritário e reacionário por si, né? Nós vemos nas postagens, nas declarações do prefeito e até em quem ele se acóia. Como nesse grupo de extrema-direita demagógico, que é o MBL, né? E extremamente reacionário, que, enfim, se disse contra a corrupção e está aí defendendo o governo Temer e as suas reformas neoliberais contra o povo, o governo mais corrupto e impopular da história do Brasil. Bom, essa característica do Marquesã vem somada com o característico de ser um governante popular. Tem desmontado todas as áreas sociais. Nós estamos vendo a assistência social colapsar, nós estamos vendo a falta de investimentos nas áreas sociais como um todo, o desmonte da educação, da falta de professores, a falta de servidores nos serviços públicos, justamente quando o povo mais precisa. Então, nós estamos vivendo uma crise econômica, que é óbvia, né? E muita gente está desempregada, sofre com o horário salarial. Então, nesse momento, é o momento que tu mais precisa das políticas de assistência, das políticas de geração de emprego e renda, das políticas transversais de garantir um Estado que possa estar à disposição dos que mais precisam, que são os pobres, os trabalhadores. O que nós vemos no governo Marquesã é justamente o contrário. É o Estado mínimo para o povo e o Estado máximo para os grandes empresários. Por exemplo, o pacote do transporte coletivo que está tramitando na Câmara de Vereadores tira meio passe de estudantes a partir de salários mínimos e xingue a profissão dos cobradores, limita o número de passes livres para pessoas com deficiência, acaba com a isenção de tarifas para idosos de baixa renda, de 60 a 64 anos, e, ao mesmo tempo, ele diz que vai aumentar o tempo de vida útil dos ônibus, o que piora a qualidade para quem anda de ônibus todo dia, que nem Sardinha enlatada, fica esperando 20, 30 minutos pelo seu horário, enfim, anda sem ar condicionado no verão. Então, ao ele aumentar o tempo de vida útil, piora e precariza a qualidade do serviço. E, ao mesmo tempo, tem dito que vai aumentar a tarifa o ano que vem. Então, o que ele está fazendo? Dando mais lucros para os empresários do transporte coletivo. Claro que o projeto não foi aprovado, porque nós estamos fazendo a resistência, junto com as entidades do movimento estudantil, junto com outros vereadores que também estão contra esse pacote. E a segunda passagem gratuita, que ele tentou tirar por decreto, tu lembras bem? Lembra. Nós conseguimos reverter no judiciário, numa ação encabeçada pela oposição, que mais sete vereadores assinaram conosco, e que garantiram que o povo não esteja pagando a segunda passagem, porque aí nós teríamos uma população que justamente mora em regiões mais longíguas e já não são atendidos com o sistema de transporte de forma adequada, essas pessoas pagariam uma tarifa e meia, ou seja, a tarifa de ônibus para essas pessoas teriam R$ 6,07. E esses valores da minha passagem e da segunda passagem gratuita já se deram computados na planilha de ônibus no ano de 2017. Então, era muita cara de pau do governo, tirar a segunda passagem gratuita e não reduzir a tarifa de ônibus. Então, nós conseguimos, na justiça, a reversão desse ataque do governo marquesão. E eu concluo por aqui, para deixar as suas perguntas, o nosso debate, que o governo ainda tem outra característica. É um governo extremamente privatista. Então, ele chucateia a Carris, por exemplo, que é a nossa empresa pública de transporte. Todo mundo sabe que a Carris tem uma qualidade bem melhor que qualquer empresa privada e que deveria, inclusive, ser ampliada no sistema. Ele chucateia, não compra as peças, vai causando, evidentemente, mais dificuldades no transporte coletivo para justificar a privatização. Dia sim, dia também ele diz que vai privatizar a Carris. No DEMAI, que é o nosso departamento municipal de águas e esgotos, o DEMAI é superavitário. O DEMAI tem uma qualidade excepcional de funcionários, que são técnicos, trabalhadores de extrema qualidade. E ele mandou para a Câmara, o Marquesão, um projeto que abre a possibilidade de ajuda das parcerias públicas e privadas. Nós sabemos que onde se privatizou o serviço de água, se piorou a qualidade do serviço e se aumentou a tarifa para a população. Nós também sabemos que vários países que privatizaram a água estão revertendo, porque como a água é um bom, um bem essencial, a água é essencial para a vida. Óbvio que esse controle estratégico tem que estar nas mãos do Estado e não sujeito a uma lógica dos lucros da iniciativa privada. Então, é uma lógica, até uma lógica privatista por si, que é dar esse filão para que os grandes empresários, amigos, possam explorar o serviço de água. Por quê? Pela lógica, inclusive, do próprio discurso do Marquesão, é extremamente mentiroso dizer que precisa privatizar o DMAI. Primeiro que o DMAI dá lucros, entre aspas, superavitário. Teve já um lucro de 100 milhões no primeiro semestre de 2017, deve fechar o ano com um lucro de 200 milhões. Dois, porque, evidentemente, é extremamente reconhecido para a população. E três, porque quando se privatiza, se perde qualidade, se aumenta o custo para a população de um modo geral. Então, é parte de um pacote privatista e conservador público. E, bom, na greve foi, além do parcelamento do salário, no Estado nós temos esse parcelamento absurdo, do sartório que chegou no 22º mês, no município é o terceiro mês que está tendo parcelamento do salário. Sabe que tem um a eliminar, que o sindicato dos municipais, o sindicato da Justiça, determinando que seja pago em 2 salários, porque o juiz que julgou e depois no Tribunal de Justiça se manteve a decisão, disse que a prefeitura não havia apresentado razões suficientes para dizer, não tinha comprovado que não tinha recurso para pagar. Nós temos a convicção de que a prefeitura tem recurso, inclusive entrando no portal transparência, em contas de despesa real, em quantos servidores estão com o salário parcelado, o prefeito pagou mais de 100 mil para a Frente Nacional de Prefeitos, pagou não sei quantos milhões para bancos, então, bom, para aí que o dinheiro tem. Então, eles estão pagando algumas coisas e estão arrochando o salário do servidor e não pagando o salário integral. E pior que isso também, não tem pior numa situação de arrochar o servidor. Ele mandou projetos para a Câmara de Vereadores que desmontam a altura dos servidores públicos municipais, que alteram o regime, que alteram a data de pagamento, que tentam institucionalizar o parcelamento do salário para que o prefeito não seja sujeito à multa, porque agora ele está pagando multa, ou deve pagar multa, de 10 mil reais por dia de atraso de salário. É quanto a multa, por exemplo? 10 mil. 10 mil por dia de atraso de salário. Acho que já são mais de 14 dias que já foram entre esses três meses de atraso. Eu teria que fazer a confirmação de quantos dias, de fato. Mas o que a gente sabe é que, como nós, o juiz que julgou a ação, bom, está vendo que o governo está gastando em outros lugares. Então, tem dinheiro para pagar os funcionários. É que a parte da lógica dele não pagar o funcionalismo público municipal para justificar o desmonte dos serviços públicos. O vereador se abordou ali no início a questão do cobrador. Ele que extinguiu a figura do cobrador como... Ele manda um projeto permitindo a não utilização, ou, enfim, o fechamento do posto do cobrador em determinadas circunstâncias, das 10 às 4 da manhã, domingos, feriados, em uma série de outras ocasiões que tem alguma demissão e que você não precisa se repor. Porque hoje é obrigatório, né? Hoje tem que ter um motorista e o cobrador dando ônibus. Então, ele está tirando a obrigatoriedade em determinadas situações. Para quê? Para começar... Porque quando começou o ano, ele anunciou num programa de rádio e deu entrevistas para vários veículos de imprensa dizendo que não era mais necessário cobradores. Eu lembro dessa polêmica. E aí ele disse que ia pagar tudo no cartão. Primeiro, é uma visão absolutamente tacanha, porque nem todos têm cartão. Eu, por exemplo, ando de ônibus, eventualmente, eu não tenho cartão. Não tenho, né? Tá quando se faz antecipado. Não, eu pago a passagem toda vez que eu andava. Um turista que vier, pode pagar, vai usar dinheiro, vai usar de alguém. Claro, exatamente. Enfim, né? Que ajude. Mas mais do que isso, o cobrador, ele não ajuda só no troco ou recebendo. Ele ajuda a população, né? Instruindo os pontos. Quantas pessoas entram no ônibus, perguntam onde devem parar. Instruem também no trânsito. Quantas vezes a gente vê o nosso cobrador botando a mão para abrir espaço para que o ônibus possa entrar, auxiliando o motorista nessa tarefa, que é uma coisa que precisa dar para outras pessoas, claro. As pessoas, né? Para ver, ó... Quando entra um cadeirante, que inclusive falta um ônibus acessível, é preciso ter mais ônibus, mas o cobrador, ele tem muitas funções dentro do ônibus. Mas o que mais me espanta, além desse ataque a uma categoria importante, é que o governo queira mandar um projeto que abre, vai paulatinamente acabando com a figura do cobrador, que à medida que tu abre margem, o próximo projeto tira dia de semana também, a gente sabe como é que é, né? Que eles vão abrindo o desmonte, e depois, onde passa o boi, passa uma boiada, né? Já dizem de dado popular. Então, eles não dão como senhor, né? E o que mais me espanta é que numa situação como essa que o povo está vivendo, de crise econômica, de arrocho de salários, tu promover, o governo promover o desemprego, porque são 3.600 cobradores, é um absurdo. Por isso também, eu acho que esse projeto do Marquesan, além de autoritário, além de privatista, é um projeto excessivo, sabe? Não só no que diz respeito aos servidores, e claro, eu acho que a gente tem que depois falar bastante da greve deles, é necessário o apoio da população, é nossa forma de enfrentar esse pacote, mas, no que diz respeito à cidade? Nós temos 24 mil servidores, tá? Entre os da Tivo e os nossos servidores aposentados. 24 mil servidores municipais, que, além de estarem sendo desrespeitados pelo prefeito, e nesse projeto, né, que foi para a Câmara, se for aprovado, obviamente, vai gerar muita aposentadoria, muita gente vai desistir do serviço público, porque, evidentemente, à medida que tu não tem carreira, né, bom, fica muito baixo com os salários da prefeitura, à medida que tu tire regime, tire os mecanismos de carreira, etc. Mas, mais do que isso, além disso, do desrespeito com os servidores, além dessa perseguição sistemática, além de parcelar o salário de um trabalho que já foi realizado, que os trabalhadores que recebem depois, tu tem uma bola de neve, gera um impacto muito negativo para a economia municipal. A W News, por exemplo, está localizada aqui na Rua das Andradas. Exato. Basta dar uma olhada na circulação, nas lojas do entorno, para ver como diminuiu o entorno. É isso que eu lhe falava, a economia da cidade, tanto com o assediado do governo do estado, e, claro, obviamente, a prefeitura, com os parcelamentos, tanto dos funcionários do estado e do município, a gente já tem conversado com muitos estabelecimentos comerciais, no centro, que já estão reclamando do baixo movimento. Não, mas eu adoro, mas sim, exatamente. Então, tem o baixo movimento, aí é uma bola de neve, mas é feito cascata também no comércio, porque, evidente, vai se diminuindo as vendas, se diminuindo os postos de trabalho, também a própria questão do pagamento dos impostos, do IPTU, até uma bola de neve. Então, eu digo sempre que o que o Marquesa está fazendo é cavar, em nome de resolver o tema da crise econômica, entre aspas, ele cava buracos maiores ainda do que os que foram causadores dessa crise. Nós estamos vivendo, evidentemente, um momento de diminuição do fundo de participação dos municípios, e uma diminuição dos repasses a nível federal, a nível estadual, é evidente. Agora, a receita que está sendo implementada no Brasil é uma receita consciente da elite da burguesia de arrochar os trabalhadores e massacrar, rebaixar globalmente o valor do salário para aqueles que compõem suas margens de lucro e, na verdade, o que vai acontecer é, do ponto de vista social, piorar a crise para o lado dos trabalhadores, que não foi quem gerou a crise, ao contrário, é a solução para a crise e os trabalhadores, e, ao mesmo tempo, aprofundar esse momento de desemprego e de, enfim, de crise de fato. Então, por exemplo, o Marques era deputado federal. O Daniel era deputado federal, ele votou a favor da admissibilidade da PEC 55, que é a famosa PEC que congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação e segurança. É óbvio que essa receita do Temer vai piorar muito os repasses para o município. É óbvio que o que o Sartori faz, primeiro aumentou o ICMS, aumentou os impostos, dizendo que resolveu o problema do Estado. Não resolveu o problema do Estado. E agora, ao massacrar os servidores públicos, além de desmontar o serviço público, e nós temos que entrar no tema da educação, do precarização total, de serviços públicos, ainda faz essa bola de neve na economia local. E, no caso de muitos municípios do interior, o funcionalismo público, muitas vezes, é o determinante do ponto de vista da economia municipal. Aqui em Porto Alegre tem um peso muito grande, evidentemente, mas em alguns municípios do interior, maiores pesos. Então, nós temos uma receita contraproducente, porque o que o Sartori deveria fazer é reivindicar as perdas para a lei Candir frente ao governo federal, se ele surgir contra a dívida, que está se pagando. Mas, não, o que ele faz? Segue nessa linha de agiotagem que o governo federal tem com o Estado do Rio Grande do Sul, aprofunda o massacre dos trabalhadores. Bom, nós estamos vivendo uma situação de colapso. Um colapso de todas as áreas que desrespeitam o Estado. Já são unhas de greve dos educadores, dos professores estaduais, e cobertos de razão. Nós estamos dando toda a solidariedade e apoio à greve dos professores estaduais que o responsável para os estudantes estarem sem aula é uma referência atória. Eu me digo uma coisa, vereador, eu tenho acompanhado, às vezes, quando eu tenho oportunidade, as sessões lá na Câmara, e tenho observado, assim, que o governo marquês tem tomado umas derrotas significativas na Câmara, principalmente aquela do IPTU, né? A vereadora, que... Ele parece que ia tentar novamente retornar com esse projeto na casa, né? Eu gostaria que a senhora me... Nessa questão da Carice, ele chegou a entrar com o projeto ainda da privatização, do DMAI também? Do DMAI, sim. O DMAI está tramitando. Está tramitando. A da Carice não está tramitando ainda lá. Não, não, não. Mas ele tem anunciado sistematicamente que vai privatizar. E a questão do parcelamento, vereadora, que estava aqui o diretor-geral do Simpa... O Jonas. O Jonas, isso. E ele falou que estava... Ia fazer uma pressão, né? Essa questão até da questão do... Ele tem que pagar um monte de 10 mil que você estava falando, né? E como é que está lá na Câmara? Está havendo essa pressão para que ele... Não sei. Ele tem que executar essa... Ele está indo contra a lei, contra a justiça, né? Como é que a Câmara está se comportando? Principalmente a bancada de oposição, o bloco de oposição na Câmara, para que ele... Vai ter que voltar para ganhar novamente os funcionários. Como é que está sendo feita essa luta? Essa batalha, tanto no campo judicial, jurídico e político, na verdade? Olha, na verdade, é muito importante a pergunta, até porque, nessa situação que nós estamos vivendo, é muito importante também a gente ver, identificar que, embora o Marquesã tenha uma agenda clara, uma agenda conceitual contra os serviços públicos, contra os servidores, contra projetos populares, contra a auto-organização das pessoas, porque ele está sempre ofendendo sindicatos, mobilização. Eu acho até de um baixo nível para o prefeito, viu? Além das questões ideológicas, é uma... Desculpa a palavra, é uma finalagem várias das entrevistas que o prefeito dá, que, obviamente, envergonha a boa parte da cidade. Mas, enfim, o que eu acho é que, embora ele tenha todas essas características, é um governo, justamente pela sua característica autoritária, extremamente frágil. É um governo que está em dez meses, nem em dez meses, estamos começando no outubro, e que está numa crise. Não é uma crise terminal ainda? Ainda não. Mas é uma crise grave, porque, vejam só, o prefeito perdeu, ao longo desses dez meses, vários cargos de primeiro escalão, secretários que saíram das secretarias, seja por questões ideológicas, seja por desacordos, enfim. E um caso, como no caso do Michel Costa, uma denúncia de tráfico de influências, em relação a um integrante do Conselho de Administração da ProSempa, que era de uma das empresas doadoras da campanha do Marquesan, e que estava fazendo os testes para implementação de reconhecimento facial nos ônibus e o GPS. Então, imagina, ganhou de presente fazer os testes para depois, possivelmente, ganhar uma licitação, enfim, uma questão de conflito de interesse mesmo. O cara do Conselho de Administração da ProSempa, do Conselho de Administração da Caris, e está a empresa dele fazendo os testes, justamente uma empresa que está sendo investigada no escândalo de 400 mil, desviado do Nair. Então, por esta denúncia, seja outros tantos. Já foram mais de 12 baixas, entre secretários, diretores do DMLU, outros espaços, secretária de comunicação, de relações institucionais, que foi o Kevin Krieger, no início do governo. Agora, recentemente, nós tivemos o episódio na Câmara de Vereadores, que o então líder do governo, que era o Cláudio Janto, entrou na Justiça também pelo retorno da segunda passagem gratuita, porque tentou negociar com o governo, de que era um ataque muito grande à cidade, fez apelos ao governo para que voltasse atrás, o governo não fez, e na zona da Justiça, e foi demitido pela imprensa do Caro, de líder do governo. Então, digamos que a oposição a entrar na Justiça, inclusive a nossa ação foi vitoriosa, no caso da segunda passagem gratuita, é uma coisa normal, porque não é parte do governo. Então, é um governo que não coesiona a sua própria base. Por quê? Porque ele está mostrando, ou está cada vez mais claro para a população, que ele prometeu uma coisa na campanha eleitoral, e está fazendo justamente o contrário pós-eleição. É isso que eu queria entrar, vereador. Muito bom a sua introdução, mas eu queria. Até porque eu não estava aqui na campanha, eu não residia aqui em Porto Alegre na campanha passada, se a gente recomeja um pouquinho mais longe. Na sua avaliação, vereador, como o Marquesan ganhou essas eleições aqui em Porto Alegre, porque eu me recordo que a sua companheira, Luciana Gil, estava liderando as pesquisas, inclusive a nível de Estado, me recordo, onde eu residia na época, foi muito comentado, olha que surpresa, o PSOL vai ganhar a Prefeitura de Porto Alegre, inclusive era a ampla vantagem da Luciana Gil, como eu me recordo, era mais de 50% dessas... Você também corrija, se for o caso, se estiver errado aí nos números, era o que houve que o Marquesan, ele chegou assim como, vamos dizer assim, no linguajar futebolístico, vereadora, uma zebra na campanha eleitoral. O que houve assim, o que aconteceu nesse processo todo político aqui em Porto Alegre? Até que, de repente, alguns nossos ouvintes que estão indo ao interior, de repente, a história sabe que a internet, ela tem uma amplitude grande aí no nosso país, então vamos assistir lá na nossa live, então vamos comentar, é um pouco tipo o Sandrinho para retornar dele. O que se deu aqui nesse processo político que deu essa reviravolta e ele venceu as eleições? O que aconteceu aqui em Porto Alegre? Eu vejo que a situação política que levou a eleição do Marquesan é uma situação política extremamente complexa, que ele se aproveitou de um vazio que existe na política com o peso econômico que é o PSDB, com o tempo de televisão, porque a gente sabe que no Brasil, a divisão do tempo de televisão e de todas essas questões relativas à campanha eleitoral são feitas para fazer com que os grandes partidos sigam comandando a política. E grandes partidos em número não significa grandes partidos em ideias, ao contrário, nós estamos vendo a falta de coerência ideológica, enfim, em várias esferas no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, tu imagina que a Luciana entrou em primeiro lugar nas pesquisas e ela tinha sete segundos para apresentar todo o nosso programa, que aliás era o maior programa de todas as candidaturas apresentadas em Porto Alegre. Nós fizemos um trabalho de ano inteiro no sentido de reunir com especialistas, com movimentos sociais, com inteligência da cidade, com plataforma aberta na internet, um programa colaborativo, porque a gente acha que é fundamental para romper essa lógica lamentável que nós temos na política brasileira, ampliar todos os espaços de democracia, seja na pré-campanha, seja na possibilidade de ter um governo de novo tipo, que em frente do interesse dos cincos e governo pretender os interesses da ampla maioria da população, que são os trabalhadores, a juventude, os assalariados. Então, ele tinha um minuto e 55 segundos, o Marquesã, e a Luciana tinha sete segundos. Mas tinha sete segundos para apresentar esse programa que se desdobraram em várias áreas. Dois, nós estávamos ali num momento em que ele se apresentou como novo, como se fosse uma novidade, dizendo que não era, como os outros, na verdade, escondia o PSDB, que é o partido da IED, que a gente sabe que fez um governo desastroso, aquele estado, que é o partido do West Nets, que está quase preso, em função de toda roubalheira e toda essa situação lamentável que nós estamos vivendo no Brasil no sentido da... da lógica promíscua entre o público e o privado e o modo operante desse regime apodrecido brasileiro, de controle das elites econômicas, da política, do Congresso, também dos governos, que não foi inventado com o PT, é uma lógica que bom, o PSDB e os governos anteriores que não fizeram parte, mas que quando o PT chegou ao governo que a gente esperava que teria grandes mudanças, infelizmente, se adaptou a esse modo operante. Por isso, nós formulamos o PSOL, em 2013, a Luciana Gênio foi expulsa por ser coerente, votar contra a reforma da Previdência, o Babá, o ex-Heleno João Fontes, e eu era petista. Saí junto, me senti expulsa, mas eu era bem goleazinha, viu? Era isso que eu queria levantar, você entrou bem no ponto que eu queria. O PSOL hoje não está sendo o substituto do PT, que o PT, infelizmente, perdeu as suas referências ideológicas depois que assumiu, principalmente, o poder nacional, e eu tenho observado que o PSOL hoje pode vir crescendo, eu tenho que comentei até que a sua, me desculpe, até a sua assessora, muito simpática, eu fiz amizade com ela até nessas minhas visitas aqui a Porto Alegre, eu não me recordo, a Sonha, deve ser. É, ficamos na portaria, no seu lugar. Ela é ótima. muito legal, muito simpática, a gente conversou, conversamos muito sobre política, mas eu dou uma passadinha na câmera, eu estava conversando, com o aspecto disso aí, que o PSOL foi, foi não, está sendo hoje o que o PT foi e hoje deixou de ser, uma referência da própria esquerda, e a gente acompanhou muito a sua luta, eu não me recordo, acho que era a administração do PMDB aqui, na questão da passagem de ônibus, se não me falha a memória, eu não me recordo. era o PDT com o PMDB. Ah, tá, o PDT com o PMDB. Tem alguém em Brasília escutando a vereadora. Em Brasília? É o... Não sei dizer quem é, mas tem em Brasília. E ali, Flávio, na nossa live ali, que tu ouviu uns comentários, que a minha vista aqui é muito ruim de longe. Vamos ajudar o Fortara, mas de longe não tem nem... Ah, oi, Paulo, oi, aí, Lúcio Paulinho. E aí tu consegue enxergar... Ah, tá, deixa eu... Pode fazer uma pergunta, Flávio, para a nossa vereadora, enquanto eu vou olhando aqui ou a internet. Deixa eu só fazer dois comentários enquanto o Flávio vai chegando. Eu acho que não é... Eu acho que é preciso aprender com os erros do passado. Essa política de conciliação de classes, ou seja, aqueles que dizem que governam para todos estão mentindo para alguém, como diz Marcelo Freixo. O governo dizia que estava governando para todos, mas a gente vê, o JBS virou multinacional fazendo dinheiro do BNDES, do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, num esquema promíscuo entre recursos públicos para virar uma multinacional do tamanho que virou e explorar os trabalhadores nos frigoríficos e, ao mesmo tempo, ganhando boa parte do investimento público. E isso é uma forma do funcionamento lá, naturalmente, quando os interesses, as instituições estão capturadas pelos interesses privados. E aí, bom, quando teve uma situação mais favorável internacional, se aumentou programas que nós achamos essenciais, mas que não mudaram a situação tributária e estrutural do Brasil. Então, nós, por exemplo, não se fez uma reforma tributária para taxar os ricos. Você sabe que lucros e dividendos não são taxados. Não se fez uma auditoria da dívida para obrigar a mostrar que boa parte dessa dívida é uma agiotagem dos especuladores financeiros no Brasil. Para os ouvintes terem uma noção, todo o orçamento que a União arrecada é 50% para pagar essa dívida. Menos de 4% é investido na educação. Então, vocês imaginem a disparidade. Um país como o Equador fez a auditoria e conseguiu comprovar que 70% da dívida que os especuladores imputavam não era real e reduziu o pagamento da dívida que o Brasil nunca fez. Os governos do PT nunca fizeram. E aí fizeram uma consigação com esses setores da elite e com partidos políticos apodrecidos como o PMDB do Sarney e do próprio Temer que estava na aliança e que quando quiseram tirar a Dilma para aprofundar o ajuste para tentar estancar a investigação da corrupção eles pegaram e deram um golpe parlamentar numa tranquilidade que é um negócio escandaloso. Nós estamos vendo essa situação extremamente grave no país fruto de todas as políticas de conciliação. Por isso que eu acho que tem esse vazio na política que o Marques tentou aproveitar de forma demorológica porque ele não é novidade porque ele não é a favor dos trabalhadores e agora está caindo a máscara. eu me recordo vereadora que na época Luciano Agelo foi candidato a presidente da república eu só não me recordo de que canal foi foram uns debates esses aí que depois o Aécio se apropriou de muitas coisas que o pessoal denunciou na campanha de 2014 para presidente e eu me recordo que a Luciano falava muito dessas empresas que estão longe aí na Lava Jato essas empresas que agora apareceram tudo aí infelizmente essa confusão eu me recordo que a Luciano já fez essa denúncia na própria campanha de 2014 sim todas as obras da Copa que tinha claro os indícios de superfaturamento e as pessoas diziam que você estava alvorando a Copa assim olha quantos bilhões custaram esses estádios e toda a estrutura da Copa 90 e poucos por cento da Copa do Diário Público ou a fundo perdido pelo BNDES é o investimento direto dos governos em grandes empreiteiras e vão cair e borrar a parte de empreiteiras presas agora o que que é esses esquemas são esquemas que precisam ser investigados a fundo mas que nós sabemos e todo mundo aqui tem idade aqui na mesa pode ser que os nossos telespectadores e ouvintes sejam mais novos mas a gente lembra dos escândalos de corrupção no tempo do Fernando Henrique a gente sabe que é preciso investigar a corrupção do PSDB e a Lúcia era antes isso pro Aécio na televisão quando ele foi se meter de pato a gancho ela falou mas quem é o PSDB pra falar de corrupção falou do governo Fernando Henrique falou dos escândalos de corrupção em São Paulo porque a gente sabe que a gente sabe que é enfim envolveu os governadores do PSDB falou do escândalo de corrupção na própria em Minas Gerais que é enfim então saiu o Aécio Neves etc então é muito importante que haja essa essa alternativa que nós estamos formando o seu partido ele é a favor da Lava Jato o nosso partido é a favor das investigações da corrupção mas nós não somos a favor de seletividade ou arbitrariedade nós queremos que investigue a todos porque o Partido dos Trabalhadores ele alega que houve um golpe no país na ótica do Partido dos Trabalhadores e tenta desqualificar todo momento a Lava Jato não sei se a senhora tem observado os discursos até dos seus colegas lá de Câmara de Vereadores qual é a polícia do PSOL bem claro a respeito todo esse processo investigativo que está no país tem dirigentes do PT presos não pode ser que não que tem estão todos presos o Lula ainda não foi porque eu acho que já não sei mas que é forte os indícios de comprometimento do Lula com irregularidades é inídito ainda não foi preso talvez por opções do Judiciário do Sérgio Moro não sei por que mas eu gostaria de saber a posição do seu partido a respeito de todos esses escândalos aí que está e outra coisa também até dessa reforma eleitoral que agora Flávio estava comentando aqui nos bastidores que agora o que tu escrever no Facebook ou nas redes sociais contra um determinado candidato poderá ser tirado desculpe desculpe só sobre esse assunto último o Solano o programa dele já fez uma analisação editorial da rádio que se associa a crítica das entidades representativas de comunicação de que isso é uma censura velada entanto a gente espera que ela seja vetada e se não for esperamos que ela seja desconstituída por inconstitucionalidade bom eu acho na verdade que é necessário as investigações acho que a Lava Jato desmudou uma lógica que é uma lógica muito perversa na relação das institucionalidades da institucionalidade dos governos do parlamento com o financiamento privado com as empresas privadas se a gente pega o Debrecht se a gente pega a JBS se a gente pegar a OAS se a gente pegar o OTC as empreiteiras que estão envolvidas nesses esquemas nós vamos identificar primeiro um desvio bilionário de recursos públicos ou por investimentos e contratos superfaturados de obra que vinham depois em propina para financiar campanhas eleitorais e até não só campanhas eleitorais a gente viu a Mala do Dinheiro do Rocha Loures agora que era parte da relação da JBS que bom um financiamento permanente que mostra essa promiscuidade entre essa relação e faz com que óbvio não só o superfaturamento não só bilhões que poderiam estar sendo investidos para as áreas sociais que o dinheiro do povo esteja nessas áreas mas faz também com que o Estado seja usado como uma forma de garantir os interesses privados que algum a JBS gente saiu de uma empresa de nada para uma multinacional tudo com dinheiro do BNDES do FDS do FAC que é o fundo para o trabalho escândalo é um escândalo enquanto as pessoas se não é trabalho no Brasil ganham um salário mínimo e eu acho que tem um livro chamado de três catedrais é importante investigar todos e essa forma porque a gente sabe que essa relação com as empreiteiras vem lá da época da ditadura militar não é que o PT criou e a direção do PT na verdade é sempre importante fazer mas é um mecanismo que foi utilizado na ditadura militar depois em vários governos não liberais e que o PT achou que podia se adaptar ao seu modus operandi e governar com esses mesmos métodos que o PMDB governava que o PSDB governava isso é muito ruim primeiro porque se perdeu uma oportunidade histórica a primeira eleição do Lula quando se elegeu o Lula todos queriam que fosse um governo de mudança de enfrentamento ao neoliberalismo a primeira coisa é a reforma da Previdência nós fomos expulsos ali como construiu o PSOL estamos nessa luta para reconstruir um partido de esquerda e sementes que possam de fato seguir defendendo a mobilização como método de transformações que os ricos paguem mais que se busque justiça tributária que se investa nas áreas sociais bom e dois porque essa situação de desesperança extremamente complexa que nós vivemos no país também tem a ver com essa experiência histórica de uma parte do povo que acreditou e que quando fizeram o mesmo que os outros faziam deixou de acreditar um setor do povo que começa nada muda e etc e muitas pessoas às vezes me dizem ah não porque essa política é podre e eu acho normal que as pessoas se anojem com a política isso é normal eu também me anjo com a política nós não somos desta política que está a falta mas se o povo não lutar para mudar a política as caposas vão seguir o Sarney vai seguir o Collor de Melo vai seguir enfim e só pelo Lava Jato nós somos a favor de que haja uma investigação profunda e nós achamos que isso foi desnudado a partir dessa investigação mas nós não somos a favor de seletividade nós achamos que tem que investigar todos porque se fala muito do PT mas a cúpula do PMDB também foi pega o Renan Calheiros está com o processo lá no STF o Cunha está preso mas tem muitos outros o Temer gente é preso da República a Lava Jato o Janot fez aquela denúncia pesadíssima a segunda denúncia ele está comprando de deputados na Câmara e ao mesmo tempo está fazendo uma verdadeira devastação no direito dos trabalhadores imagina um governo que tem só 3% de apoio que está aprofundado que o chefe da quadrilha entre aspas da presidência que está investigado pela Lava Jato que sai governando então nós nesse cenário primeiro estamos nessa luta do fora Temer eleições diretas mesmo na época do impeachment que nós sabíamos que se tratava de um golpe parlamentar denunciamos como tal mas nós aqui no Rio Grande do Sul dizíamos que era importante ter eleições gerais porque havia uma questão de representatividade de chamar o povo a participar em um momento da crise e agora mais do que necessário ainda ter eleições gerais agora nesse cenário eu queria dizer isso para vocês nós achamos só e queremos que tenha uma condenação política do Lula mas nós achamos que o Aécio Souto que o Temer é o presidente da república inviabilizar a possibilidade dele concorrer por um julgamento antidemocrático porque aí teria que tirar Temer prender a Aécio etc etc embora nós estaremos com uma candidatura própria do pessoal criticando essa cooperação e o que aconteceu com o PT enfim o que fizeram etc etc mas é importante também com que não ficar claro esse posicionamento porque é um país que o Temer é o presidente da república de um país dando esse escândalo de corrupção para inviabilizar pela via judicial uma candidatura que tem apoios etc etc embora nós queiramos construir um outro projeto de esquerda que combata boa parte do que se fez quando o Lula esteve no poder nós não achamos que é pela via jurídica que vai se fazer essa superação necessária eu queria rapidamente a pleno acordo primeiro fazer esse recorte quando a gente fala do partido o partido é muito maior do que eventuais pessoas que estão no comando o partido envolve a paixão das pessoas independente do partido quando a gente estigmatiza uma cidropartilidade tem que ter um certo cuidado mas a gente pode concordar ou não com o partido parece que o pressuposto da sua cara das suas compromissos ideológicos bom é outra coisa não é tanto no mérito da retidão dos quadros enfim com relação a esta fala que diz respeito ao Lula também concordo na verdade o Temer só não está formalmente ainda responsabilizado por manobra porque o Temer está na proteção do mandato presidencial é isso aí haveria realmente um desequilíbrio de tratamento vai querer se impedir o Lula e aqui eu não estou entrando nem votarei o Lula se ele for candidato mas se o Lula vai impedir o Lula o partido desse pressuposto o Lula for condenar se ele for condenar vai impedir o Lula nessa condição que ele está teve que se impedir outras pessoas o Aécio o próprio Temer então existe uma manobra aí se ter equilíbrio e não pode deixar também de fora da crítica pesada o poder judiciário do STF sobretudo na figura do seu Gilmar Mendes é um escracho é uma vergonha para o judiciário para o país bom o nosso judiciário também é outra vergonha com relação mas em uma outra área que não faz valer as suas decisões nós mesmos ganhamos aquela decisão que determina o pagamento dos nossos salários como se não ganhasse nada já que o autor é julgado então impera o descrédito legítimo com relação ao poder judiciário não é só os parlamentares os executivos então é isso eu queria já aproveitar porque eu estou de novo me metendo de pato a dança aqui na entrevista da minha senhora parabenizar parabenizar cumprimentar eu tenho muito respeito pelo PSOL pelos quadros só por isso eu me lembro eu vou só fazer um exemplo eu me lembro quando lá ainda do governo pastigo não me lembro se a Luciana era deputada naquela época no dia ela era deputada então foi o governo do Olívio porque nós tínhamos um projeto da Suzete que eu estava coordenando uma manifestação e aí eu pedi que ela nos votasse a favor e ela consultou a base a base era do governo porque ia votar contra e ela foi conversando com ela tia mas tu tem certeza avisa não me lembro agora o conteúdo é isso que eu estou afirmando ela falou ela votou sozinha a nossa favor depois tomou uma reprimida interna que eu soube ter que tirar o horário de bancada e tudo mais uma outra ocasião nós estamos em greve em greve e aí eu estou caminhando na Assembleia me ligado na Rádio Gaúcha vou citar o lazer essa joia rico senador me indica para me entrevistar sobre a greve e aí eu disse ó eu estou entrando agora já que o senhor está eu estou na Assembleia Legislativa aqui conversando com os deputados pedindo apoio não tinha conversado com ninguém ainda e estava com algum deputado em particular olhei para a porta da Avenida Luciana vocês estão aqui para conversar com a deputada Luciana ela podia falar com ela eu entrei gabinete adentro na sala dela e larguei ela pegou e o assunto era esse não todo o apoio bom resultado não demorou muito depois o pessoal no campo nacional acabou o PT acabou sendo criado por conta dessas então é isso as pessoas perdem não mantém a coerência histórica a gente tem que continuar acreditando na política e é o que eu disse todo mundo chama ah, era drama sem vergonha isso e aquilo mas não caíram lá do paraquedas alguém votou o povo votou submetido nas eleições é crime sério a quem tem poder econômico que se mantém com aqueles que ainda votam então é isso quem coloca tem o poder de retirar está na mão de vocês isso aí não e que boas lembranças do Flávio obrigada pela generosidade das palavras e eu me lembro muito dessa ocasião da Luciana não dos agentes penitenciários da SUSEP à época eu me lembro eu era estudante no interior eu nem conhecia ela pessoalmente nos anos 2000 na greve dos professores e aí ela era já era governo Olívio e eu tinha feito uma pele para o Olívio eu era das internas do PT não era da corrente nenhuma dela e aí teve a greve e ela foi coerente foi lá e apoiou a greve e aí ela tomou uma reprimenda no PT saiu no jornal é porque eu comecei a gostar dela essa é perante porque a independência de classe a defesa dos trabalhadores não é superior a uma ferramenta um partido é ferramenta quando eu quero brincar com a vida cotidiana eu digo que nem casamento não deu certo não deu certo você para porque não tem porque e é o que eu faço a ressalva lá da direção petista acho que a direção do PT do Zé Dirceu falou se era parte agora não é mais fez uma opção de classe mas eu acho que tem muitos militantes da base pessoas que acreditaram porque nós somos parte disso então é importante construir uma alternativa dialogar com essas pessoas no sentido de que é necessário construir uma alternativa que seja uma alternativa de futuro para a classe trabalhadora ou para o Júlio quero aproveitar aqui também o espaço não é que enfim faltou três minutinhos faltou eu acho que teve uma questão lá na Câmara para os nossos ouvintes com relação ao isolamento do Marquesa que perguntaram toda a meia hora atrás que faz com que essa crise também se expresse na Câmara de Vereadores então eu vejo que é um governo autoritário isolado e que ao mesmo tempo está colapsando a cidade fazendo com que essa crise se aumente nós estamos no segundo dia de greve dos municipários é uma greve com fortíssima adesão uma passeata belíssima ontem teve uma passeata hoje pela manhã os trabalhadores não tiveram outra alternativa tentaram a negociação de todas as maneiras tem um pacote de maldades do Marquesa que acabam com a carreira dos municipários e nós estamos apoiando essa greve e chamando também o apoio da população porque a forma de garantir serviços públicos adequados e trabalhadores respeitados é essa unidade entre população da cidade e trabalhadores então a melhor forma de resolver mais rápido a questão da greve é a gente dar o maior apoio possível aos trabalhadores para que se possa conquistar derrotar esses PLs durante salários para que o serviço se normalize e sobretudo os trabalhadores sejam respeitados e me diga uma coisa vereadora e essas reformas eleitorais que já foi votado né vereadora não está na comissão de justiça ainda esses projetos de reforma de reforma eleitoral aí no país acho que deu muito longe de resolver os problemas né Paulo acho que ao contrário né essa questão de um fundo bilionário numa situação de crise que está funcionando recursos públicos né criar campanhas bilionárias com recursos públicos é complicadíssimo embora eu defenda né o fim do financiamento privado de campanha porque quem paga a banda escolhe a música à medida que as empresas patrocinavam né mais uma forma de fazer a bancada dos interesses econômicos no Congresso Nacional então o financiamento privado evidentemente é ruim mas não se pode ter um fundo bilionário com recursos públicos vai precisar ter campanha mais barata para que o povo possa inclusive concorrer para que haja alternativas de ter campanhas da cidadania independente por fora dos partidos inclusive para que se tenha possibilidade de ter invogabilidade de mandatos uma reforma política séria e uma reforma política profunda para empoderar o povo não é o que nós estamos vendo a palavra de barreira por exemplo que querem impor é uma forma de silenciar os partidos ideológicos como o pessoal e outros partidos de esquerda pequenos que tem uma importância fundamental aí à sociedade né então eu acho que essas reformas na verdade são reformas cosméticas para manter as coisas como estão mas o que vai resolver isso também é a luta do nosso povo é importante reencontrar as esperanças que é possível mudar já que essa mudança ela só é possível com a participação a mobilização do povo trabalhador do povo pobre dos aposentados da infantude para que a gente consiga derrotar esta lógica apodrecida das instituições muito obrigado então um abraço um abraço a todos até logo paulo obrigado até mais pessoal vamos encerrando aqui tribuna popular voltaremos segunda-feira bom final de semana para todos até mais tchau tchau obrigada o som do rei é um som do rei sempre troca no nome é bom nois 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 tem seu telefone que é sandro